Foi preso o cuidador de idoso suspeito de cometer o golpe da herança. O aposentado de 80 anos foi sepultado sem o conhecimento da família. Ele havia assinado um testamento deixando como herdeiros o cuidador e uma jornalista que também foi preso. Vamos ver. Carlos César Viana foi preso preventivamente. A polícia militar chegou ao suspeito por meio de denúncia anônima. No momento da prisão, César estaria na casa de uma amiga, no bairro Santo Antônio, em Juiz de Fora. Ele foi cooperativo, tanto que durante o deslocamento não houve nem a necessidade de utilização de algemação. Tinha um acordo pré-estabelecido com a Polícia Civil que ele ia se negar hoje às 16 horas espontaneamente. Por enquanto, tem o meu cliente inocente. César Viana é suspeito de envolvimento em um golpe ao advogado aposentado Simeão Cruz, de 80 anos. A suspeita foi levantada depois que o idoso morreu no dia 13 de maio e foi sepultado sem o conhecimento da família, horas depois, no cemitério Parque da Saudade. Cinco dias antes, o aposentado havia assinado um testamento deixando como herdeiros o cuidador e uma jornalista. A jornalista Denise Zagueto, que também é investigada pela Polícia Civil, foi presa preventivamente na tarde de quinta-feira, enquanto ela chegava em casa no bairro Bom Pastor, em Juiz de Fora. Neste vídeo cedido pelos advogados de César, ele atribui à jornalista a confecção do testamento. Ela leu em voz alta para o Simeão? Ela leu uma coisa e redigiu outra. Na confiança, e o Simeão, na confiança dela, assinou sem ler. Mas César e os advogados não esclarecem os detalhes da participação do cuidador no crime. Essa pergunta eu vou manter em silêncio porque ainda está sendo apurado com a referência a esse testamento. Quem fez toda a situação, o testamento, uma venda, foi a jornalista. Você acredita que ele tenha sido induzido? Com certeza. Simeão não tinha filhos. Os sobrinhos do aposentado souberam da morte e do enterro às pressas e denunciaram o fato à Polícia Civil. O delegado Eurico da Cunha Neto abriu inquérito policial para investigar o caso. O corpo do aposentado foi exumado e passa por exames em Belo Horizonte. O delegado busca descobrir se a morte de Simeão foi natural. A jornalista Denise Zagueto foi levada para a penitenciária feminina Ariosvaldo Campos Pires. E o cuidador de idosos foi encaminhado para o Ceres. Essa prisão, ela pegou defesa de surpresa, tá? Tendo em vista que o César preenche todos os requisitos para ficar em liberdade. Esse aqui é o problema. Precisamos mudar todos esses requisitos. Porque hoje foi o fulano de tal. Amanhã eu quero ver como é que vai ser se eu ou você tivermos alguém que mate o nosso familiar, mas por preencher os requisitos, ele esteja, tem o direito de ficar solto. Aí vem aquela coisa nojenta assim, eu estou para a coisa... Mas é a lei, estádio. A lei é que diz isso. A lei é que dá direito ao cara ficar solto. Então vamos mudar a lei. Porque a maioria esmagadora do povo não aceita esse tipo de postura. Falei! O que é que desenha? Bateu na sua porta para pedir voto, não esqueça de perguntar para ele se ele é a favor dos bandidos. Aí ele vai responder que não. Fala assim, pode responder, você não está na frente do espelho, não. Pode responder. Você quer que o cara tenha direitos? A polícia militar...